Às vezes, gente, tem sequelas também da cirurgia, então é importante vocês conversarem com o cirurgião para ver essa questão de sequela, né? Assim, às vezes fica uma parte fibrosada, então fica mais dura, né? Ali do tecido endurecido, que ali inclusive pode causar uma dor. Às vezes no processo de tirar o tumor, a região onde o tumor estava, o médico inevitavelmente lesiona ali alguns vasos, nervos, tá? Então, às vezes tem alguma sequela que foi inevitável do processo cirúrgico, que tinha que acontecer, tinha que tirar, né? Então, infelizmente, agora a gente tem estratégias, como eu falei, de procedimentos com relação até a fibrose, edema, dor. Então precisa entender isso aí. Como é que ficou o seu corpo, sua cicatrização, que tamanho foi essa cirurgia? Porque até vocês lidam com mais tranquilidade com isso e não fica com as coisas na cabeça, porque eu sei que depois desse diagnóstico, tudo, se a mama dá uma pontadinha, a pessoa já fica, meu Deus, tinha uma pontada na mama, o que que é isso? A pessoa já fica desesperada, né? Então, quando você começa a perceber o seu corpo, entender os sinais dele e até conversar com o profissional que fez essa cirurgia, poxa, doutor, será que teve aqui alguma lesão de algum nervo, alguma coisa assim, né? Alguma possível sequela para entender e lidar com aquilo e minimizar isso depois ao longo da vida. Ou talvez tem mulheres que voltam, né? Fazem uma outra cirurgia corretiva, estética e melhora. Mas é importante vocês saberem disso, tá?